Se faz de forte e tenta disfarçar O teu sofrer, que ainda eu sei Eu sei, a luta é grande, mas contigo Deus Nesta luta está E te renova, te dá forças pra continuar A caminhar Irmão, não desista Deus, Ele contempla teus problemas Paz, bestezas, a cada lágrima que cai Ele recolhe e dá vitória pra não te ver mais chorar Olha, mesmo que os teus amigos te abandonarem E até mesmo que as forças te faltarem Deus não te deixará suas mãos estenderá Nada poderá te atingir Nada poderá te destruir Pode o mundo inteiro te julgar Teu advogado é Cristo Jeová Ainda que teus inimigos tentem Creia no Senhor somente Tua vitória garantida está Pelo leão da tribo de Judá Eu sei, a luta é grande, mas contigo Deus Nesta luta está Nesta luta está E te renova, te dá forças pra continuar A caminhar Irmão, não desista Não, 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 não Deus, Ele contempla teus problemas Tuas tristezas A cada lágrima que cai Ele recolhe Te dá vitória pra não te ver mais chorar Olha Mesmo que os teus amigos te abandonarem E até mesmo que as forças te faltarem Deus não te deixará suas mãos estenderá Nada poderá te atingir Nada poderá te destruir Pode o mundo inteiro te julgar Teu advogado é Cristo Jeová Ainda que os teus inimigos tentem Ainda que os teus inimigos tentem Creia no Senhor somente Tua vitória garantida está Pelo leão da tribo de Judá Pelo leão da tribo de Judá Pelo leão da tribo de Judá Nada poderá te atingir Nada poderá te destruir Pode o mundo inteiro Pode o mundo inteiro te julgar Teu advogado é Cristo Jeová Ainda que os teus inimigos tentem Ainda que os teus inimigos tentem Creia no Senhor somente Tua vitória garantida está Pelo leão da tribo de Judá De Judá De Judá De Judá Legenda Adriana Zanotto